Hitbox Ultra Slim da Revolution, vale a pena? Bom, eu possuo essa outra Hitbox aqui, que não é minha Hitbox principal, mas eu utilizei ela ali por um período de praticamente um ano, né, quase, com essa Hitbox. E agora eu vou fazer uma análise aqui sobre esse controle. Bom, vamos lá, vamos falar primeiramente da placa, beleza? A placa tem uma coisa aqui interessante a dizer, vou tentar te explicar mais ou menos. Essa placa aqui é o que o pessoal chama de pico. Essa placa, ela é mais rápida, porque ela basicamente é como se ela se tornasse um controle daquele console, em vez de meio que se adaptar e simular ali pra ela realmente conseguir funcionar. Não sei se simular seria a palavra mais correta, mas explicando em relação a essa placa em específico, o que ela faz pra poder se tornar é, se eu, por exemplo, apertar um botão e segurar aquele botão, ele vai se tornar um controle pra aquela plataforma. Se eu tentar desplugar e plugar ele em outro controle, ele não vai funcionar. Eu tenho que apertar e segurar o botão aqui, né, na hora que eu for plugar, pra aí sim ele funcionar. Então ele acaba meio que, como eu falei, né, meio que se tornando um controle específico daquela plataforma. Lembrando que tem que ser das plataformas que essa placa é compatível. Então essa placa aqui, por exemplo, ela funciona até mesmo no Xbox. Aí quando eu vou utilizar, eu tenho que apertar e segurar. Se você for comprar, você tem que ver pra quais plataformas ela funciona. O que que acontece? Por que que isso aqui é interessante, né? Em vez de você simplesmente chegar e plugar, você tem que fazer esse rolê que não é difícil, não vai perder tempo. É, pô, uns 2, 3 segundos que você vai gastar ali. Mas por que que é interessante? Porque a placa é mais rápida. Então sim, no mercado, essa aqui talvez seja até a placa mais rápida que tenha. Faz diferença? Cara, vou ser sincero pra você. Sendo sincero, não acho que vai fazer muita diferença. Sim, ela é mais rápida. Mas é como eu comento pra você aqui. Aqui a gente analisa muita coisa de competitivo de verdade. Então por mais que ela seja realmente mais rápida ali, você vai ganhar algumas poucas frames realmente ali no jogo. Mas quando você toma um golpe, você não toma por poucas frames, a não ser que você seja um competidor de nível internacional. Geralmente você tomou por causa de muita coisa que aconteceu. Então você utilizando a placa pico, sendo bem sincero, não acho que vai fazer realmente diferença ali no seu jogo. a não ser em raríssimas situações. E se for um jogador casual, eu acho que esse não deve ser necessariamente um critério pra você escolher a placa em específico. Mas agora falando da 8box, eu tenho aqui essa 8box aqui com os botões são. E você pode ver que ela é completamente diferente da minha outra 8box, que ela é toda cheia de artes. E essa aqui não, ela é toda clean. Sendo bem sincero, eu também gosto de coisas mais clean. Eu sou uma pessoa muito minimalista em muitas coisas aí, não necessariamente em tudo, mas em muitas coisas. Então eu gostei sim da 8box ser realmente mais clean aqui. Apesar de que para um produto desse, inicialmente, se fosse pro meu controle, realmente eu gosto de algo com mais personalização. Mas beleza, qual que é o principal destaque dessa 8box aqui? Lembrando uma coisa importante, você pode ver que tem um botão a mais, tá? Esse botão aqui é eu que pedi pra adicionar. Se você joga Street Fighter 6 e vai pedir um 8box da Evolution, eu recomendo muito que você coloque um botão desse pra utilizar no Parry. Mas beleza, vamos falar dela aqui. A principal característica é que ela é menor, tá bom? Ela é um 8box menor aqui, então você pode ver que ela é inclusive mais fina aqui também que o meu outro controle. Depois de um ano aqui utilizando, o meu maior problema aqui que eu tive dela foi, na verdade, o parafuso. Tem até um parafuso que eu perdi aqui, achei. Esse parafuso aqui, em específico, eu acabei perdendo ele. A única coisa também que, além desse problema aqui do parafuso, é esses botões lateral aqui, cara. Eu não sou o maior fã desses botões aqui. Eu acredito que eles são utilizados justamente porque o controle é pequeno. Então, colocar um botão Soma aqui na lateral, possivelmente eles teriam que aumentar a espessura da 8box. Então, eu acredito que para manter a 8box sendo fina do jeito que ela é, eles tiveram que colocar esse tipo de botão aqui. Não sou o maior fã, pelo menos não são botões que a gente vai ficar apertando o tempo inteiro, né, cara? Você vai ficar apertando Start toda hora. Possivelmente você vai apertar mais no intervalo de uma luta ou coisa do tipo. Então, menos mal, mas, sendo sincero, não sou muito fã desses botões aqui, não. E, bom, outra coisa importante aqui é o acabamento aqui na parte de baixo, beleza? Ele é bem simples aqui, mas que fica, ainda assim, muito confortável. Que é o seguinte, cara. Na minha opinião, em relação a essa 8box aqui, que ela é de um tamanho menor, eu acho que vai variar muito sobre o que você quer. Se você quer um controle muito, muito fino, beleza? E muito pequeno, a gente tem, sim, algumas 8box que, cara, é do tamanho de uma mão ali, cara. Realmente o negócio é bem, bem pequeno. Acaba no seu bolso, praticamente. Então, se você quer um controle assim, realmente, essa aqui não vai ser a melhor opção pra você, tá bom? Tem controles que, realmente, são muito, muito finos. Como eu falei, essa aqui você pode ver que, por mais que ela seja, realmente, com uma espessura pequena aqui, ela não é um 8box, por exemplo, ali, de uma Razer Kitsune, que ela é minúscula, beleza? Então, não chega a ser assim. Mas, caso você não queira algo realmente dessa forma, eu acho que essa aqui é uma opção muito boa, beleza? Porque, sim, ela não é tão fina assim, né? Ela tem uma espessura tão pequena e ela também não é tão pequena assim, né? Como esses outros que eu falei, que pode, por exemplo, você colocar uma 8box no bolso. Porém, pelo fato dela ser maior, eu acho ela muito confortável. Então, isso é uma coisa que eu gostei aqui dela. Então, eu acho que essas seriam as principais características que você teria que analisar se você quer um controle pequeno. Se você quer uma coisa com espessura menor e, realmente, um controle muito, muito pequeno, essa aqui não vai ser, na minha opinião, a melhor opção. Mas, agora, se você quer uma coisa que você vai, ainda assim, conseguir levar pro lugar e ainda vai ficar muito tranquilo de você guardar em casa, eu achei essa opção aqui, realmente, muito, muito boa porque eu achei ela muito mais confortável que esses outros controles pra poder utilizar. Isso é uma coisa importante porque eu, pessoalmente, como jogo muito, cara, eu penso muito nessa parte, realmente, de conforto pra poder utilizar um controle desse por muito, muito tempo. E, como eu tenho um controle maior, realmente, o fato dela ser menor, por mais que não seja uma diferença absurda, ainda assim, cara, mudou totalmente. Esse controle aqui é muito, muito bom pra eu levar pros locais. Ele tem um peso aqui que é relativamente alto, eu acho, pra uma 8box pequena, mas que eu achei, ainda assim, muito, muito bom porque ele faz com que não fique balançando tanto assim, né? Esse é um dos grandes problemas de controles muito finos e muito pequenos. Ele fica balançando muito ali na mão e, às vezes, fica muito ruim pra você manter o controle ali no colo, né? Às vezes, pode acabar incomodando ali algumas pessoas, principalmente aquelas pessoas que batem muito no controle, né, cara? Então, por causa disso, nessas situações, eu também acho que essa aqui é uma 8box muito boa, beleza? Justamente por causa dessa questão de conforto e, como ela tem um peso um pouco maior, ela não fica balançando tanto ali no colo quando vai jogar. Em relação ao preço, cara, sendo bem sincero, isso aqui vai variar muito porque depende tudo da placa que você vai utilizar. A pena da placa, ele vai aumentar ou não o preço. Mas é isso, essa é a comparação que eu queria fazer aqui porque o controle, realmente, ele é menor, mas os botões são excelentes, são botões Samba, eu sempre falo pra você, cara, vai com Samba, coloca Samba nos seus controles aí que não tem erro nenhum. Então, eu achei ela uma opção diferente do que tem no mercado que, hoje em dia, no mercado, a gente tá tendo cada vez mais 8box menores e cada vez com espessura menor ainda. Essa aqui não tem uma espessura tão fina assim, mas ela tem essas vantagens, como eu falei, eu achei ela muito, muito confortável de jogar e eu achei o peso dela, realmente, muito bom pra poder jogar. E, ainda assim, como ela é menor, é muito melhor levar ela do que, por exemplo, controles arcades ou 8box maiores para um evento. Ainda assim, faz muita diferença. Minhas maiores críticas, realmente, seriam em relação aos botões aqui laterais, apesar de que eu entendo o porquê dessa forma, mas, realmente, são botões que eu não fui muito fã. E, também, no meu caso, eu perdi o parafuso, não sei o quão normal é isso aqui dos parafusos realmente saírem, mas, no meu caso aqui, ele acabou saindo, mas não interferiu em nada aqui, basicamente, e eu utilizo ela já há um bom tempo e eu não tive, absolutamente, nenhum problema aqui com o controle até hoje. Bom, então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like, me seguir nas redes sociais e, claro, se inscreve aqui no canal, se você não for inscrito. Se você quiser adquirir um controle como esse, eu vou deixar o link aqui na descrição para você. Bom, então é isso. Eu sou o Ior, espero que você tenha gostado e eu te vejo no nosso próximo vídeo.